Fala pessoal, tudo bem? Alvaro Brizola do canal Megapixelers, com mais um vídeo rapidão sem firulas, dessa vez batendo um papo com vocês sobre um produto que desde que eu comprei eu não consegui mais ficar sem. De forma até que se eu estivesse sem ele, talvez porque esqueci ou porque não pude ter trazido comigo numa viagem, eu prefiro não gravar vídeos. Prefiro não gravar vídeo nenhum do que gravar um vídeo sem um monitor externo. O produto que eu estou falando é o Atomos Shinobi, que é um monitor para câmeras profissionais. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Está interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Megapixelers. Se você é novo aqui, deixa eu te contar rapidão que este é um canal de foto e vídeo que tem conteúdo novo toda semana e que é dedicado a amadores bem como eu. Aqui eu te trago dicas, tutoriais e revisão de produtos bem como este vídeo. Então quero sim desde já te pedir a gentileza de por favor se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar notificações e também de conferir os links na descrição para conhecer os cursos aqui do canal Megapixelers. Mas chega de lá, vamos direto ao assunto e colocar esse ângulo aqui por cima que eu deixei propositalmente mais escuro para que você conseguisse enxergar com riquezas de detalhes aquilo que está sendo mostrado aqui na telinha do Atomos Shinobi. Que já está conectado na minha Sony FX3, que é uma câmera muito boa, e que já vem com uma telinha articulável, touchscreen, que vai me permitir fazer ângulos mais baixos, vai me permitir conseguir me enxergar caso eu esteja gravando sozinho. Mas ainda que ela possua essa telinha super legal, eu ainda assim não gravo vídeos nessa câmera sem estar utilizando um monitor externo e normalmente eu utilizo o Atomos Shinobi nela. E deixa eu te contar os sete motivos pelo qual eu e muitos filmmakers não gravam vídeos a não ser que você tenha um monitor externo. O primeiro motivo, e que o Shinobi faz muito bem, é o tamanho. As telinhas de câmeras, por melhor que seja, mesmo câmeras de cinema, vão ter de 2.5 a 3 polegadas. Enquanto monitores externos vão ter de 5 a 7 polegadas. O Shinobi tem 5 polegadas e isso faz bastante diferença para quando você precisa garantir que aquilo que você está filmando está em foco. É difícil garantir que aquilo que você está filmando está em foco olhando para uma telinha pequena como essa. Com isso daqui você consegue ver com muito mais facilidade. Se fosse de 7 polegadas, melhor ainda, porém ficaria mais pesado, tem algumas desvantagens. E o mais legal também é que monitores touchscreen, como o Shinobi é, te dá a opção de com um clique na tela dar um zoom de duas vezes, dar um zoom de quatro vezes, obviamente sem impactar em nada na gravação do vídeo, para que você consiga ter certeza de que aquilo que tem que estar em foco, está em foco. Eu acho que isso é útil, seja fazendo foco automático ou sendo fazendo foco manual. O segundo motivo pelo qual o Shinobi é bastante importante para mim é a precisão das cores. Porque talvez você nunca tenha pensado nisso, mas mesmo sendo a telinha que veio com a sua câmera, em geral elas não demonstram as cores das formas corretas. Você sempre tem alguma surpresa na hora que você ajusta o seu balanço de branco com base naquilo que está na tela, na hora que você vai editar um pouquinho diferente. Além disso, as telinhas da sua câmera em geral não são HDR, elas não são High Dynamic Range. E monitores externos como o Atomos Ninja V são High Dynamic Range. Elas te permitem enxergar mais detalhes das partes mais claras e das partes mais escuras, em ambientes de alto contraste, e também te dão muito mais lealdade de cor. Até porque esses monitores são calibráveis, eu posso calibrar ele utilizando equipamentos externos e garantir que a precisão das cores e que a quantidade de alcance dinâmico que eu estou vendo aqui nesse monitor é o mais próximo possível daquilo que eu vou ter na hora que eu estiver editando, que eu vou conseguir enxergar no meu monitor na hora que eu estou editando. Então, precisão das cores e alcance dinâmico é o segundo motivo pelo qual eu utilizo monitores externos. O terceiro motivo, pode ficar um pouco confuso, é a resolução. A telinha da sua câmera não é nem 1080p, normalmente as telinhas de câmera são 540p ou no máximo 720p. E esses monitores aqui, eles normalmente são 1080p, mas não é um 1080p qualquer. É um 1080p de altíssima qualidade, sem estar com line skipping, sem estar com pixel binning, você não vai ter artefatos na hora que você estiver enxergando na tela, é um 1080p de alta qualidade. E eu falei que isso era um pouco confuso, porque mesmo monitores que aceitam um sinal em 4K, ou até mesmo mais do que 4K, em geral mostram na tela uma imagem a 1080p. Alguns monitores te dão a oportunidade de receber um sinal e aí, através de uma saída de HDMI, jogar um sinal para um outro lugar, talvez para um outro monitor, para um projetor, para um mixer, para uma mesa de corte. E eles, às vezes, são até capazes de jogar o sinal em 4K. Então, entra 4K, sai 4K, mas o que mostra na tela continua sendo 1080p, mas é um 1080p suficiente e vai ser melhor do que aquilo que você encontra na sua câmera, mesmo que a sua câmera seja uma câmera de cinema. Tá bom? O próximo motivo é o brilho. Por melhor que seja a sua câmera, normalmente a sua câmera vai ter 500 nits, que é uma unidade de brilho. Quanto maior a quantidade de nits, melhor você vai conseguir enxergar a imagem da sua tela num dia muito claro, quando você está com a câmera exposta ao sol. E esses monitores externos, por exemplo, o Atomos Ninja 5 e o Atomos Shinobi, que eu tenho aqui na minha câmera, te possuem 1000 nits. E com 1000 nits, você não vai ter dificuldade nenhuma de enxergar o que está sendo mostrado na tela, mesmo que a tela esteja contra o sol do meio-dia. Existem monitores, eu tenho um também, posso fazer um review no outro dia, que chegam a ter mais brilho, 2000 nits, o que é ainda melhor, porém 1000 nits já é, na minha opinião, muito mais do que suficiente. Algumas câmeras, como por exemplo a Sony A6400, a Sony A6500, elas têm até linha tão escuras, que às vezes você não consegue enxergar nada do que está sendo visto, está sendo gravado, no momento que o sol está bem forte. E aí colocar um monitor externo nesse tipo de câmera, por exemplo, vai ajudar bastante. A próxima coisa que eu acho que vale a pena mencionar, são algumas funções de apoio. E tem várias funções de apoio. Você pode, por exemplo, colocar zebras, eu vou colocar aqui algumas zebras para que você possa ver umas linhas dizendo que algumas partes da imagem estão ficando estouradas. Você tem a opção de colocar alguns elementos aqui para conseguir ajudar com o seu gráfico, com a sua curva de luminosidade e tal. Mas de todos esses elementos, o que eu mais uso, aliás, basicamente um dos principais motivos pelo qual eu gosto de usar isso, é o chamado false colors. Está vendo como é que fica a imagem? Obviamente isso não está impactando em nada na gravação. O arquivo vai continuar sendo gravado bonito da forma certa. Mas isso daqui me dá uma ideia, eu estou mexendo no meu is aqui para que você consiga ver, de uma forma muito simples, se a imagem está ficando escura demais, e ela vai estar com tons azulados, caso a imagem esteja ficando escura demais, olha como é que ela ficou aqui. E ela também me dá uma imagem mostrando em cores vermelhas, caso a imagem esteja ficando clara demais. Olha aqui como é que está a imagem agora. Então, eu não preciso mais ficar chutando ou olhando para aquela minha marcação, se eu estou bem no meio da luminosidade, se eu estou um pouco mais acima. Eu consigo saber se aquilo que importa para mim na imagem está bem exposto, não está nem estourado, não está clipado, e nem está perdido nos ruídos das sombras. Então, ter a oportunidade de usar o false color com o Atomos Shinobi é, na minha opinião, uma das melhores funções para quem está pensando em comprar um monitor externo. A outra coisa, eu não vou conseguir demonstrar aqui agora, porque nesse momento eu não tenho nenhum, mas é o conceito de LUTs. LUTs são look-up tables. É uma forma de você colocar, através aqui da entrada de cartão SD que você tem aqui nesse monitor, que aliás não grava nada, tá gente? Não confundam o Atomos Shinobi com o Atomos Ninja 5. O Atomos Ninja 5, ele faz tudo o que esse daqui faz, mas você pode colocar um SSD nele e gravar o seu vídeo externamente, inclusive pode gravar em ProRes, que vai ser uma qualidade melhor. O Atomos Shinobi, muita gente confunde, porque ele tem uma entrada para cartão SD aqui, que está meio escuro, mas vocês devem conseguir ver, achando que ele também é um gravador, que todo Atomos grava. Esse daqui é só um monitor, ele não grava nada. Essa entrada de cartão SD aqui é para que você, lá no seu computador, salve LUTs, que são tabelas de correção de cor, e então, através do cartão SD, faça um upload desses LUTs aqui para dentro do monitor. Você basicamente viria aqui, olha, na função de LUTs, e você tem a opção de colocar até 8 LUTs diferentes aqui no monitor. Ah, você está falando LUTs aí o tempo inteiro, o que é LUTs? Quando você está gravando com câmeras mais avançadas, você tem o interesse de gravar em modos desaturados. Em modos que são mais pálidos. A gente chama isso de modo log. Você faz isso justamente para que os seus brilhos e as suas sombras fiquem mais achatadas, e você consiga mais uma vez ter alcance dinâmico maior, enxergando os detalhes das partes mais claras e das partes mais escuras em ambientes de alto contraste. O problema é que é muito chato gravar olhando para esse tipo de imagem lavada, assim, desaturada. Principalmente se você está gravando com clientes que estão querendo ver como é que as coisas estão ficando, é bem complicado você mostrar uma imagem toda desaturada dessa forma. E aí eu tenho a opção de carregar LUTs, que eu salvei no meu computador, com os meus próprios desejos, com as minhas próprias preferências de cor, e ver aqui na minha telinha, sem impactar a gravação, como é que a imagem provavelmente vai ficar na hora que eu estiver editando no meu computador. Ter a opção de colocar LUTs aqui na tela, para que eu possa gravar desaturado, mas conseguir enxergar do jeito que vai ficar no final, para mim é uma coisa muito, muito útil. E por fim, é o fato de que quando eu não estou gravando sozinho, quando a minha esposa, quando os meus filhos estão me gravando, eu tenho a opção de duplicar a tela. Então eles continuam olhando aqui pela telinha, mas para garantir a composição, garantir que está chegando o áudio, garantir que não tem nada acontecendo de estranho atrás de mim, né? Eles usam essa telinha mais do que o suficiente para eles, mas aí eu posso virar a telinha para mim e conseguir me enxergar também. E é muito legal você conseguir gravar e conseguir se enxergar, e a pessoa por trás das câmeras continuar conseguindo te enxergar também. Então ter a oportunidade de duplicar a tela é o sétimo motivo, pelo qual eu acho que vale a pena ter um monitor como o Atomos Shinobi. O Atomos Shinobi é muito bem construído, eu o utilizo já há bastante tempo, há anos que eu possuo esse produto, nunca me deu nenhum problema, nunca superaqueceu, ele é super silencioso, monitores precisam de ventilador para não superaquecer, ele tem um ventilador, nunca me incomodou o barulho do monitor, e ele precisa, porém, de baterias, que se eu mostrar aqui do lado, que são bem grandes para que você tenha a oportunidade de fazer com que elas durem por bastante tempo. Se você colocar baterias menores, talvez ele vai durar 40 minutos, 45 minutos, eu quero poder ficar horas sem me preocupar em trocar a bateria, então eu acabo colocando baterias maiores como essa. Tem algumas inconveniências, se você considerar então, de utilizar um monitor externo, você tem que pensar em como é que você vai conectar ele na sua câmera sem ele ficar bambu, é o custo adicional que você tem que levar em consideração, você tem que ter um cabo de HDMI ligado da sua câmera até o monitor, tem que se lembrar de carregar a bateria dele, a câmera fica mais pesada, mas todas essas inconveniências, na minha opinião, são compensadas pelo benefício que você tem de utilizar um monitor externo. E era isso que eu queria contar para vocês hoje, eu queria falar um pouquinho sobre o Atomos Shinobi, que explicar por que eu gravo meus vídeos sempre com monitores externos, e talvez pudesse ter aberto a mente de vocês para algumas aplicações próprias para suas necessidades. E é isso aí por hoje, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço a todos, até a próxima, fui.